Bom, olá! Essa foi uma apresentação que deveria ter sido exibida na sessão de 10 de junho de 2019. Acabamos por não exibir pelo horário já adiantado após uma riquíssima discussão. Bom, existe uma outra aula nesse canal que trata de anestesia para pacientes com dispositivo cardíaco implantável, e aí inclui os marca-passos, os CDIs, cardiodestiladores internos e os dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca. Bom, eu resolvi fazer esse complemento porque no final do ano passado e esse ano saíram algumas revisões em alguns jornais importantes sobre cada marca de cada dispositivo. E aí eles orientam, até de uma maneira bem aprofundada, alguns cuidados, até às vezes, na minha opinião, ultrapassando o limite do que o anestesista é obrigado, na minha opinião, a saber nesses casos. Então, vamos lá! Eu vou citar essa revisão publicada no começo do ano passado, desculpem, que fala dos dispositivos do Sanjude. Na realidade, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu resolvi citar essa porque eu achei tanto quanto didática. Bom, e aí ele começa a revisão falando que os dispositivos cardíacos implantáveis são fontes de incerteza e segurança no perioperatório para os anestesistas. Muitas vezes a gente não tem uma intimidade com esses dispositivos, né? E a gente tratou muito bem esse assunto na aula que já tem nesse canal, né? E nesse complemento eu vou falar algumas coisas, né? Então, assim, existem já revisões falando dessas três marcas, Sanjude, Boston e Biotronic, né? E eles falam também que a gente tem que saber o que questionar, né? Questionar ao estimulista, questionar ao médico que toma, que cuida dos pacientes com marca PASSO, na hora de a gente solicitar, às vezes, até um parecer. Bom, dentro de todo esse aspecto, chamar a atenção para algumas coisas. No caso do Sanjude, a gente sempre escuta falar que é só colocar o ímã que resolve, e eu falo muito bem nessa aula anterior, que também consta nesse canal, como eu já falei, lembrar que no caso do Sanjude, a resposta ao marca PASSO é programável. Eu conversei com alguns cardiologistas que implantam marca PASSO e eles me falaram que aqui no Ceará, a rotina é deixar a resposta normal ao ímã, né? Ao magnético, que é, nos casos de marca PASSO, tornar o marca PASSO assincrônico, e nos casos de CDI, desligar a terapia antiarrítmico, terapia de alta voltagem. Lembrar que nos casos do CDI, continua o marca PASSO, funciona de maneira normal, né? Ou seja, não obrigatoriamente assincrônico. Bom, e o que eu queria chamar justamente esses dois slides? Os pacientes, na maior das vezes, trazem um papelzinho que fala que é sobre o último relatório, né? No inglês, o último interrogatório, eles falam assim, esse nome em inglês, do dispositivo implantado, certo? E às vezes a gente é tanta informação, a gente não sabe o que é que é importante. Eu vou mostrar aqui alguns dados importantes. Bom, aqui é a data do interrogatório, da revisão, enquanto aqui a gente tem a data da implantação. Isso aqui é a longevidade da bateria, ou seja, quanto? Então, isso aqui é um marca PASSO novo, né? Quando o paciente vai utilizando essa barra achuriada, aqui ela vai diminuindo. E quando ela passa dessa linha, ela passa a ser crítica. Então, você não pode submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, com a marca PASSO se tiver abaixo dessa linha. Os guidelines tratam que pelo menos três meses de bateria, tá bom? Bom, então aqui é a data da implantação, aqui é a data da revisão, aqui é uma demonstração, né? E aqui, a resposta é quando você coloca o magneto. Ou seja, aqui é um marca PASSO, e o magneto deixa o marca PASSO assincrônico numa frequência de 100 pulsos por minuto. Aqui ele fala da captura dos estímulos, né? Quando você estimula o eletrodo, né? Captura o miocárdio, disparo quando o miocárdio sente algum disparo, né? Isso aqui é importante, mas é mais pro cardiologista e pro estimulista, né? Tem variações aí nisso aí, mas tem dentro de um espectro aceitável, né? Aqui é importante, onde tem essas setas, eu falei mais importante, né? Aqui é o modo, né? Do marca PASSO, né? D, 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 R. A gente fala das letras, o que é que significa na outra aula, né? Aqui detalhes sobre a captura e a sensibilidade do marca PASSO, que também é mais voltado para o especialista, mas aqui é bem importante. Aqui é o percentil de pulsos atriais ventriculares que foram feitos pelo dispositivo. E na outra aula, a gente fala que uma pergunta importante é saber se o paciente é dependente ou não do marca PASSO. porque se ele for independente do marca PASSO, o risco de interferência é menor, já que o paciente tem um ritmo próprio, né? Então, esse aqui, 11% dos pulsos atriais foram gerados pelo marca PASSO e aqui 24% dos pulsos ventriculares foram gerados pelo marca PASSO. Quanto maior esse percentil, mais o paciente é dependente. Então, isso é uma informação importante. Uma outra, na folha, na mesma folha tem essa parte aqui, que fala, geralmente, da indicação do marca PASSO, no caso aqui, uma síndrome, doença do nosso sinusal, né? Aqui, a data de implantação dos eletrodos e, mais uma vez, a resposta à posição do magneto. Certo? Aqui ele fala do teste da bactéria, da bateria, desculpa. Então, assim, esses dados são importantes para que a gente tenha noção do que acontece com o magneto. Por último, não menos importante, esse outro aqui que fala é de um CDI. Certo? De um desfilador cardíaco interno. Ele mostra aqui as três faixas de resposta à taquicardia ventricular. Esses dispositivos têm algoritmos para não aplicar ou para aplicar menos vezes o choque em que em determinadas taquicardias, eles começam um overpacing, né? Uma frequência mais alta, para domar, digamos assim, o coração e retomar o ritmo, evitando, assim, o choque, que é desconfortável pelo paciente. Então, tem algoritmo. Taquia ventricular 1, taquia ventricular 2 e fibrilação ventricular. Então, isso aqui é a resposta deles. E aqui, na realidade, você tem quantas vezes esse dispositivo entrou. Ou seja, teve dois episódios de fibrilação ventricular e dois episódios nesse espectro de taquardia do segundo nível no algoritmo desse dispositivo. Então, se você tem um paciente em que tá tudo zerado aqui, ele não tá precisando de choque. Você fica até mais seguro de colocar o ímã no período perioperatório, né? Lembrando que deve-se aplicar as pás adesivas no interoperatório. Ok? Então, acho que esses são os mais importantes informações sobre o dispositivo. E espero que complemente a aula anterior. Obrigado e até mais.